Em 2005, o Juventus fechou uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar. Em 2006, ela se concretizou em campo com o uniforme que nós vamos conhecer hoje. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos aqui mais um vídeo contando histórias, curiosidades sobre camisas do Juventus, camisas relacionadas sempre à história do nosso clube, o Juventus, que tem uma história cheia de coisa, riquíssima, em informações e curiosidades que nem sempre todo mundo sabe ou todo mundo conhece, ou todo mundo conta, né? E nós vamos contar pra vocês uma história que tem a ver aí com dois títulos do Juventus, a Série A2, de 2005, e a Copa Paulista, de 2007. Nesse período, entre esses dois títulos, o Juventus fez uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que foi liderada pelo José Carlos Brunoro, que já tinha uma certa experiência nesse tipo de coisa, mas certa não, uma grande experiência. E o Abílio Diniz, que é um empresário que gostava muito de se meter em esportes, desde o filho dele, que era piloto de Fórmula 1, até a própria equipe de futebol, que ele também criou e que se desenvolveu e se tornou o Aldax, que existe hoje. Mas, voltando ao Juventus, essa parceria começou em 2005. Nós até contamos um pouquinho dela no vídeo da Nike, que você pode ver aqui. A camisa da Nike foi utilizada pelo Sub-20 do Juventus. Inicialmente, a parceria entre o Juventus e o Pão de Açúcar, ela englobava apenas as equipes de base, para a formação de jogadores. Para isso, seria utilizado o CT, o belíssimo CT, que fica embaixo da ponte estalhada, que pertence ao Paec. E aqui você vê umas imagens de arquivo do nosso canal Manto Juventino, com a camisa da Nike, muito bonita, hein? Usada em 2005 e 2006 pelo Sub-20 do Juventus. Mas, em 2006, a parceria foi finalmente estendida para o time profissional. Com essa camisa aqui, a camisa que marcou a volta do Juventus na Série A1, em 2006, fabricada pela Finta. E um modelo que trazia o patrocínio do supermercado Compre Bem, que era uma marca do Grupo Pão de Açúcar. Esse supermercado, ele substituiu a marca barateiro, que existia, que já também não existe mais. Era um mercado popular. E hoje, também, Compre Bem já também não existe mais, né? E trazia nas mangas o logotipo do Grupo Pão de Açúcar, na verdade, do próprio supermercado. A camisa tinha o símbolo do Juventus do lado esquerdo. A gola era uma gola bem fechada. O símbolo da Finta era pequeno. E o motivo de eu falar esses detalhes, você vai ver logo, logo. Aqui na manga, ela tinha esse recorte aqui, assim, dessa forma. E essa pequena faixa, esse pequeno friso, que contornava, que passava toda a extensão das mangas e dos ombros. Nas costas, a camisa tinha o número na cor branca, a gola também na branca aqui atrás. Essa camisa, nessa configuração, não durou muito tempo. Mas ela foi importante, porque marcou um jogo muito lembrado, memorável, que foi a vitória do Juventus sobre o São Paulo Futebol Clube, que havia ganhado, havia acabado de ganhar o título mundial. Então, o Juventus, ele carimbou a faixa de campeão do São Paulo. Agora o Juventus com o Rafael Silva. Rolou para o Sérgio Lobo! Rolou para o Juventus! Recebeu o passe do Rafael Silva, bateu cruzado, a bola bateu na trave e entrou! Juventus 1x0 aqui no Morumbi. Correndo durante o Campeonato Paulista, o Juventus trocou de modelo, que foi esse aqui, que era um modelo também feito pela finta. Trazia algumas coisas mais modernas, algumas coisas mais até interessantes e mais elaboradas do que o modelo anterior. Trazia aqui o símbolo da finta, o Fzinho aqui desse lado, mais alto. Logotipo da finta aqui no meio. Tinha um recorte aqui muito interessante para a ventilação, para a circulação de ar, com um contorno em um friso dourado. Nas costas o número passou a ser dourado. Essa camisa nova foi usada pelo Viola, né? Não sei se é essa exatamente, mas o Viola jogou no Juventus nessa época. Você vê a foto aí do Viola jogando. Olha só, mais uma mudança então. O símbolo do Juventus passou a ser central, né? O resto ficou igual. Nessa aqui o número é o número 10. Você vê aí o número 10 também dourado. E os outros elementos aqui compre bem. Então a camisa, essa passou a ser a versão então definitiva, que perdurou ainda nos dois anos seguintes. O Juventus, em 2007, continuou usando esse uniforme. Só que em 2007 a parceria com o Pão de Açúcar já tinha terminado. E no lugar desses patrocínios entraram outros, que nós vamos ver em outros vídeos, porque são também coisas interessantes. Em 2007 o Juventus também ganhou a Copa Paulista, que já foi também com aquilo que havia sobrado da parceria, com aquilo que o Juventus tinha construído. Mas sem patrocínio nenhum na camisa, como você já viu aqui no canal também. Já viu o título da Copa Paulista, que a gente já apresentou. Em 2008 o Juventus mudou de uniforme, mas no segundo semestre da Copa Paulista de 2008 também usou de novo esse uniforme aqui, esse mesmo modelo, sem o patrocínio. Então está aí. Uma temporada só, três camisas diferentes, uma parceria que foi importante para a consolidação do futebol do Juventus daquele período, também ajudou muito na criação e na evolução e no desenvolvimento do PAEC, que hoje se tornou o Aldax, e marcou uma época então muito interessante do Juventus. Uma camisa feita pela Finta, em três modelos diferentes, mas essa camisa aqui é uma camisa que marcou época e que os torcedores conhecem, e muitos deles gostam dessa camisa. Vocês nos comentários podem dizer se vocês gostaram desse uniforme da Finta, qual desses três modelos vocês já viram, vocês conheciam esse modelo também, diferente com o símbolo no lado esquerdo, esse outro aqui com a gola branca, contem aí para nós o que vocês acharam. Na semana que vem a gente volta com mais vídeos, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, a gente se vê na próxima semana com mais histórias do Juventus, mais camisas do Juventus. Até mais!